A Procuradora-Geral destituída da Venezuela, Luiz Ortega Dias, participa da 22ª Reunião Especializada dos Ministérios Públicos em Brasília. No encontro, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, manifestou solidariedade à Procuradora e defendeu a autonomia dos Ministérios Públicos. Essa é a 22ª Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul. Procuradores-Gerais da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru participaram do encontro, que também teve a presença da Procuradora destituída da Venezuela, Luiz Ortega Dias. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criticou o fato da Procuradora ter sido retirada do cargo pelo governo venezuelano e afirmou que os Ministérios Públicos precisam ter autonomia. Assistimos a um estupro institucional do Ministério Público venezuelano. Sem independência, o Ministério Público do nosso vizinho ao norte não tem mais condições de defender os direitos fundamentais das vítimas e acusados, nem de conduzir com objetividade investigações criminais ou de atuar em juízo com isenção. Nossos Ministérios Públicos passaram a não reconhecer a autoridade de uma instituição dirigida por pessoas designadas ilegal e arbitrariamente por uma Assembleia Nacional Constituinte ilegítima, ela mesma escolhida de um processo eleitoral recheado de suspeitas de fraudes. A Procuradora destituída agradeceu e disse que as palavras de apoio dão mais força para seguir lutando pela justiça na Venezuela. Ortega afirmou que foi retirada do cargo por ter provas de corrupção, envolvendo o alto escalão do governo venezuelano. O que está acontecendo em Venezuela pode permear a toda a região e o mais grave disso é que está relacionado com o tema da corrupção, porque tudo o que está acontecendo comigo é por uma série de denúncias que vem fazendo, mas especialmente por o ataque à corrupção que temos em Venezuela.